Oi, gente, do canal Éclair. Aqui é o Lucas Sustinoni. E hoje a gente vai falar se a academia causa varizes e varicoses. Então, você que sofre com aqueles vasinhos na perna, aquelas arenhas vasculares, chega no final do dia, você está com dor, está com peso na perna e quer saber se a academia, se o exercício físico, a caminhada, subir escada, esteira, essas coisas que faz exercício aeróbico causam, pode ficar tranquilo. Gente, exercício físico não causa varizes nem varicose, tá joia? É mais uma questão de familiar em que o vaso vai fazer essa quitasia, formando, então, essas aranhas vasculares, a varicose. Uma pergunta muito comum é também em relação a escadas. Escadas também não causam varicose nem varizes. Na verdade, é o contrário. Nós já falamos um outro vídeo que o fato de você flexionar a sua panturrilha age como um coração artificial, digamos assim, um coração em cada perna que ajuda na circulação. Então, o movimento de flexão da panturrilha faz com que o sangue circule melhor, não causando varizes e varicose. O problema realmente surge em pessoas que já têm uma predisposição e que querem se tornar fisiculturista, fazendo algum treino muito exacerbado, um treino isométrico que faça muita força. Isso, sim, pode vir agravar as varizes, mas as varicoses é tranquilo, tá bom? Então, pode fazer essa academia, atividade física moderada, acompanhamento do seu médico, seu educador físico, porque, para a questão, então, de varizes e varicose, não tem problema. Espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.